Valeu Monique, aquele abraço, boa tarde galera que estava acompanhando o Tudo de Bom. E pra você que está chegando agora, seja pela TV ou Facebook, no programa de hoje vamos mostrar como foi a eliminação do CRB na Copinha. E também tem a apresentação do meia Renatinho e do volante Giovanni do CSA. Então roda a vinheta porque informação e opinião é agora no Arena. E vamos começar o programa de hoje analisando a disputa dos goleiros do CRB. Edson Marden e Vitor Souza brigam pela vaga de titular. Os dois goleiros do CRB treinaram juntos no Ninho do Galo. O paulista Vitor Souza, de 27 anos, veio do Cuiabá. A diretoria diz que acompanhava o jogador desde 2018. A gente contratou poucos jogadores, mas com um nível melhor do que outros anos. Com uma média de idade boa e a expectativa maior possível. No ano passado, pela Série B, Vitor Souza foi titular contra o Galo no Rei Pelé. Na coletiva imprensa, o jogador falou da sensação de vestir a camisa do CRB. É uma nova oportunidade. Eu poderia ter ficado mais tempo ainda no clube, que ofereceu uma proposta de três anos de renovação. O clube que é organizado, mas eu vim pelo desafio. Eu vim pelo grande clube que é, né? O CRB, um clube de nome, um clube com competições competitivas, né? Esse é o grande atrativo. Então, estou muito feliz. É uma briga boa que tem com o Marder, com o Juninho. Então, eu quero dar o meu melhor aqui para retribuir dentro de campo, né? O carinho da torcida, a confiança da diretoria, da comissão. E, se Deus quiser, vamos ter um ano vitorioso. E como encara essa briga pela posição de titular com o Edson Marden? É, quem ganha é o CRB, né? Eu falo que todo time, é uma história aí, todo time começa por um bom goleiro. O Marden fez grandes jogos, mesmo com a lesão, quando ele voltou, ele voltou muito bem. Então, vai ser uma briga sadia. Isso aí é uma ruga atrás da orelha para o Marcelo Cabo, o Luciano. E a gente, dentro de campo ali, nós estamos fazendo o nosso melhor. E espero, quem estiver defendendo o CRB, fazer por onde e fazer o clube crescer cada vez mais. Edson Marden, que está no CRB desde 2018 e já vestiu a camisa do clube em 44 jogos oficiais, também está tranquilo com essa disputa. Sempre foi sadia, sempre tive um ambiente tranquilo onde eu trabalhei. O Vitor está chegando aí juntamente com o Juninho. Com o Geraldo, né? Para ajudar e para brigar também pela posição de goleiro aqui no CRB. Dois ótimos goleiros. O que eu posso dizer é que quem ganha é o clube, é o CRB. Ele falou sobre o clima entre os atletas no Ninho do Galo. A gente está se conhecendo aí, jogadores. Alguns eu conheço de jogar junto, outros de jogar contra. Mas no dia a dia a gente está se conhecendo aí na pré-temporada ainda. Pré-temporada, cada dia, cada ano fica pior. Muito cansativa, mas é bom. Vai nos ajudar lá na frente. Então, os jogadores estão se conhecendo ainda. Todo mundo se conhecendo no dia a dia, conversando, se entrosando. Mas tem certeza que a gente vai se entrosar mais ainda nesses primeiros jogos tênis que a gente vai ter aí. E nos jogos também, os oficiais, quando começar. Vai ser assim que a gente vai se entrosar. Mas, rapaziada boa, está todo mundo empolgado, todo mundo motivado. Tenho certeza que tem tudo para ser um grande ano aí para o CRB. E vamos ver nossa enquete no arroba tv.verdeoficial, porque o comentarista Emerson Júnior já está aqui do meu lado. E ele vai responder a seguinte pergunta. Boa tarde, Emerson. Quem deve ser o goleiro titular do CRB? Marden, 63%. Vitor Souza, 37%. E aí, Emerson? Vitor Souza. Boa tarde, Rafa. Um abraço para você, para os amigos de casa. Vitor Souza, pela temporada que ele fez, né? O jogador fez um grande ano de 2019 pelo time do Cuiabá. Era até considerado um líder, uma liderança do grupo, um ídolo junto ao torcedor. Mas é natural que o torcedor do CRB tenha essa, digamos assim, essa predisposição, essa preferência pelo Edson Marden. E a minha opção pelo Vitor Souza é porque o Edson Marden, ano passado, ele interrompeu a carreira com uma contusão. E foi uma contusão longa, né? Mas trata-se também do ensino antigoleiro. No quesito gol, o CRB está muito bem servido. Agora, na vantagem competitiva aí, eu prefiro o Vitor Souza. É, Merson, muitas equipes grandes, de nome, aqui no Brasil e também na Europa, jogam com um campeonato um goleiro e na Copa com outro goleiro. Você acha que pode acontecer isso no CRB, já que tem dois goleiros de alto nível? Olha, acredito que não. Aqui no futebol brasileiro, nós tivemos no ano passado um caso não de via de regra, como acontece lá fora. Mas o Fortaleza fez isso com o Rogério Senna, né? Sim. Utilizando o Boeck e utilizando o Felipe Alves ao longo da competição. Mas ele tinha uma predileção pelo Felipe Alves. Agarrou mais tempo. Fazer esse rodízio, mesmo que você tenha competições paralelas, é complicado. Sobretudo porque é goleiro. Aí não é muito da nossa cultura aqui. Mas eu tenho a impressão que o Vitor Souza, ao longo aí dessa preparação, vai agarrar essa condição titular e não larga mais. E infelizmente o CRB foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo com um a mais durante a maior parte do jogo, o Galo perdeu pelo placar mínimo de 1 a 0. Vamos ver os lances que a gente vai comentando. Emerson, depois de passar do Fluminense, a expectativa era que passasse o Taboão também, né? É, você leva em consideração o nome do time, né? O CRB já tem enfrentado o Taboão na primeira fase, empatou em 0 a 0 e na fase anterior, ou seja, na segunda fase, o CRB eliminou a equipe do Fluminense, que é o segundo colocado em termos de título na Copa São Paulo e tem uma base muito boa. Então, por conta disso, se existia muito expectativa, o CRB não fez um bom jogo, passou a ter superioridade numérica porque um jogador do time do Taboão foi expulso e o CRB não soube aproveitar isso. Saiu atrás de um marcador num pênalti, no mínimo duvidoso, poderia até ser um pênalti com o Andrake ali, né? O árbitro acabou marcando pro time do Taboão, muito principalmente depois de ter expulsado o jogador do CRB, aí ele quis contemporizar, acabou compensando e marcou esse pênalti aí. E depois que o CRB tomou um gol, até que passou a ter algumas oportunidades no jogo, teve duas boas oportunidades, que o goleiro Sacana do Taboão fez a defesa. É o nome Sacana do goleiro, né? O goleiro, literalmente, o Sacana fez a sacanagem e evitou com que o CRB empatasse o jogo. Mas foi uma grande campanha, foi a melhor campanha do CRB em sua história na Copa São Paulo, chegou à terceira fase, se passa do Taboão chegaria nas oitavas de final, caiu justamente na terceira, quando ele tem 32 equipes na disputa. Mas é um ponto importante porque o CRB, viu, Rafa, eu conversei ontem com o Departamento de Futebol do Galo, tende a promover de quatro a cinco jogadores pro time profissional, que é o que se busca na divisão de base, né? Isso é bom, né? Exatamente, você consegue visualizar aí, pelo menos, os quatro bons jogadores que vão compor elenco e um ou outro até, de repente, brigar por posição no time titular do CRB. Isso é bom porque você lucra de duas formas, com o garoto que possivelmente pode vir a se tornar um bom jogador e você vende pra outro clube, e também você deixa de gastar dinheiro contratando outro atleta, não é, M? É, sem dúvida. Pra você fazer isso, o seu time na divisão de base, um ou outro jogador precisa mostrar qualidade. E, fatalmente, nós tivemos, nesse time do CRB, uns três, quatro aí, que realmente mostraram qualidade suficiente pra fazer parte do elenco profissional. E só pra encerrar o assunto do CRB, a CBF divulgou alteração no horário da estreia do Galo na Copa do Nordeste. Agora, o duelo entre Imperatriz e CRB acontece na próxima terça, às sete horas da noite. Tudo certo, Emerson? Tudo certo. Um bom horário, das dezenove horas, ainda bem que é fora de casa, né? É, isso. Quando é no repelé, tem a desculpa pra galera que trabalha aí no comércio de chegar atrasado, mas vai começar pra valer, né? Na próxima terça-feira, já tem a Copa do Nordeste. Show de bola, vamos para um rápido intervalo e na volta o Papo SSA, o azulão que apresentou o meia Renatinho e o volante Giovanni. Não sai daí.